Ainda antes da era do ocaso dos deuses, uma lenda ergueu-se para reclamar o seu lugar entre eles. E embora Kratos se tenha sentado no trono como um novo deus da guerra, ele foi assombrado por visões da sua família. Uma família que ele próprio assassinou. Mas as mãos da morte não o conseguiriam derrotar. As irmãs do destino não o conseguiriam controlar. E nesse dia, o homem, a lenda Kratos, terá a sua vingança. E nesse dia, o homem, a lenda Kratos, terá a sua vingança. E nesse dia, o homem, a lenda Kratos, terá a sua vingança. E nesse dia, o homem, a lenda Kratos, terá a sua vingança. E nesse dia, o homem, a lenda Kratos, terá a sua vingança. E nesse dia, o homem, a lenda Kratos, terá a sua vingança. O homem, a lenda Kratos, terá a sua vingança. O homem, a lenda Kratos, terá a sua vingança. Acaba aqui. Meus irmãos, fomos forjados na vitória. Uma vitória. Uma vitória que acabou com a grande guerra e deu origem ao reinado do Monte Olimpo. Nascido das profundezas. Nascido das profundezas do submundo, enraizado no Rio das Almas, a nossa montanha emergiu do caos. Enquanto crescia, crescia também o poderio dos Olímpicos. Nós criámos um mundo pacífico, um mundo de prosperidade. Um mundo que vive na sombra e na segurança da minha montanha. Uma montanha que se tornou na medida absoluta da força e do poder. Agora, neste dia, esse poder será testado. O mortal Kratos procura destruir tudo aquilo que eu forjei. Irmão, ponham de lado os ressentimentos que nos dividiram por tanto tempo. Iremos unir-nos. Iremos manter-nos juntos. E eu ireis terminar esta peste. O Olimpo prevalecerá. O Olimpo prevalecerá. Seja com o fibre. Seus, o teu filho voltou. Eu trago a destruição do Olimpo. Seus, o cavaleiro feroz, começamos já. Cuida a mãe. Seus, o cavaleiro feroz. 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 Solta-os! Som! Começou ou vai? Vamos ter 3И7M! João! absoluto! Senhor! Permitam-te ли! Saúde! Aloha! Que caraca é isso? Filha da mãe Ô, louco, véi Você solta um... Que isso aí? Um bapho? É isso mesmo? Ah, filha da mãe Agora você vai levar Solta mais uma Solta mais uma Ah, meu Deus do céu Eu não consigo me pendurar Vou bater muito a coisa aqui Não, não me bate também não, né? Pela mãe Olha que dificuldade que é Não dá nesse lugar aqui, véi Olha que manda bater Muito chato Ah, tá indo ainda Vambora Nossa, sacanagem Eu tô pendurado ainda Não posso usar o... O especial Vai bater mais ainda O primeiro deus que a gente enfrenta É o Poseidon, né? Então, cavalo de água Já é justo Que isso, véi Vai virar aranha agora também Já não tá bom sem cavalo Filha da mãe Tá aqui o teu Aí de novo Começou Quadrado Acho muito massa esse negócio, cara Que ele mostra pro lado Onde você tem que ir O mesmo lado Onde que é os controles dos botões Se é triângulo Vai pra cima Se é X Vai pra baixo Se é bolinha Vai pra direita Muito top Ficou esse negócio O que tá rolando, hein? Só, voei Monte Olimpo Vamos lá Ainda não enfrentamos o bagulho ainda Poseidon Poseidon é nossa meta Vamos sobe Como é o que eu O que eu O que que eu O que eu Tá fazendo lá Bem louco Esferas, tá? Eu conheço já Mal par, velho Aí aqui, ó Buh e agora tá bom aí tchau o as tem arqueiro já já de começo tem arqueiro aqui maravilha o escurecido que deu de repente não a série aqui e tira logo essa flecha velho e aí e aí e estão ligados que vai sobrar vocês agora né e não foi da mãe é isso que é regaço e Aplausos A corrente do equilíbrio 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 Aplausos Você já era, velho. Deixa eu bater nele. Ah, mas esse aí você tá abusando também da sorte, né? O ar, já que nós temos as asas. Aproveitar pegar a paradinha aqui, já que é de graça, né, mano? Tá lá. Ah, meu Deus. Erguei mais portas. Mais um bagulho pra nós ler aqui, ó. Ué, não quer ler? Fazerito. Que isso? Ah. Fia da mãe. Nossa, é muito veloz essa parte, velho. Fia da mãe. Fia da mãe. Fia da mãe. Quem vem lá. Ah, para de me bater um pouco. Tá bom. Minha vez. Esse negócio é muito ruim, velho. É agora. Bolinha. Isso que é massa, cara. Ó, X, é lá embaixo. Nossa, eu não os bago, velho. Já era, irmão. O que é o que é? É, sim. O que é o que é? Vamos lá. O que é o que é? Abertura Opa, XP. É nóis. Tá na manha. Vamos dar um save aqui. Partiu. O que é isso? Ficou preto. O que é isso? Ficou preto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se esquivar com um negócio que era de câmera é complicado. A gente está acostumado a virar a câmera pelo botão do R. R3. Vamos brigar. Mas o cavalo não morre mesmo. Que a mãe. Se cagando né. É mais um. Corre aqui Corre não É, mas não cheguei lá ainda Para de bater Olha que desgraça pelada Ele vai pular muito alto Eu sabia Olha que desgraça Deixa eu ver se esquivando Está batendo na pata Já está valendo Acabou morrendo Ah não, é bolinha Criando Morre E aí Desgraçado Nossa, aí um pedaço Não tem que usar isso aqui não? Exatamente Atenção! Aplausos Tchau, tchau. Atenção! Ainda não, não dá. Tem que bater no bicho. Já vai, começa, começa. Vai pra lá. Ah, ele vai... Pulou. Nossa, me acertou ainda como... Pena mãe. Aqui você não me acerta, velho. Não adianta. Até agora. Nossa senhora, eu não sei se é junto ou é separado. Agora é a hora daquela parte. Chupa dessa. Que arregasse. E que arregsem-se. Vou talvez. É uma beleza. Nós mas somos carasísticas. Vá. É, tem uma parede aqui. Vamos subir, então. Tudo perdido já. Oi. Oi. Nada por trás. Ué. Ah, de novo esse negócio. Eu amo esse negócio. Já estou descendo. Só soltar, só soltar. Solta esse negócio, tio. Filho da mãe. Coração de Gaia. Corazon. E aí? Acho que eu já vi isso, coração. O que é que tem lá em cima primeiro? Cheguei na área. Aqui é um desenho, hein? Águia de Zeus. Filé. Se é um troféu, tem que ficar coletando isso também, né? Isso aqui é da mãe, cara. Bonito. Ah, tem que segurar. Vambora, então. Aqui vira. É aqui, né? Primeira vez que eu joguei era mais ou menos aqui. Deu certo. Meu Deus. Quanto parkour que eu tenho que fazer? Dar uns quebrados só aqui. Só já era. Não. Mas eu já tô... Alcança, alcança, alcança. Nada pra cá. Gente, inimigo. Nossa, que dózinha. Eu não matei todo mundo. Eu não matei todo mundo assim também não. Ela não me atrapalha não. Já vê o que eu estou fazendo aqui é o bagulho aqui. Tô a vez agora. Já que você queria. É por aqui né. Ele não pulou duas vezes. Eita rapaz. Olé. Agora você. Não vem aqui. Agora você. Falou. Nossa. Meu Deus. Tem que escalar até onde? Agora eu não enxergo mais nada. Agora eu não enxergo mais nada. É um Mário. Eu não vou limpo? Um verdadeiro guerreiro num desconto procede. Sai do mar e me enfrenta. Ousaste desrespeitar os deuses, pela última vez grato! Não sobrará nada de ti no meu caminho. Sim, Sr. Amém. E aí E aí E aí Como faço isso? E aí e agora eu e você velho tia da mãe esquiva velho e aí e aí e aí e aí e aí e aí e mas olha a paz e vem com esse treco E não é que você está enfiando! Não, não é que você está enfiando! Agora eu vou usar para fazer tudo isso. Agora você não acertou, né? Ah, ele me acertou nessa. Ah, eu vou levar. Meu Deus! Parece que ele não para quieto mesmo, né? Ah, agora vai. Eu não consigo... Ah, só. Cheio. Se der tempo. Triângulo, louco. É X. Deita, velho. Nossa. Morro. Vai dar treco. Da cabeça. Atlântides será vingada! A fúria do mar foi... A fúria do mar foi... A fúria do primer lugar é o olhar do que o fraude fez, mas... A fúria do câncer. A fúria do câncer. A fúria do Fúria do protector. Os ienes vão se halilar. E aí E aí Zeus, devia ter-te mantido onde pertences. Não importa quantos deuses caiam, haverá sempre mais um para te enfrentar. Grato. Queirão como os outros. A morte do Olimpo significa a morte de todos nós. Então prepara-te para a tua morte Poseidon. O que é o cruzeiro? A morte do Olimpo. Se você quiser, pode destruir uma morte de todos nós. Eu não tenho certeza que o que é o meu inimigo. A morte do Olimpo! Ele é o inimigo! Olimpo! 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 Morre, velho! Isso é sim, é? Que isso? Nossa! Já era! Que isso? Caralho! Não é? Minha forção Minha porra! Se inscreva no canal e ative as notificações. O que é que irás fazer, pai? Já não te podes esconder atrás das ceias de Atena Atena está morta Por causa da raiva que te consome, Kratos Que mais irás tu destruir? As mãos da morte não me derrotaram As irmãs do destino não me seguraram E tu não verás o fim deste dia Eu terei a minha vingança Criança petulante, não tolerarei mais a tua insolência Atena está me segurando Atena está me segurando Gaia, eu não aguento muito mais Se te ajudar, ambos cairemos Neste momento, seu ganha A destruição de Zeus Foi porque me salvaste da morte Eu salvei-te para servires os titãs Não me negues a minha vingança Ouve-me bem, Kratos Voste o mero peão, nada mais Zeus não é mais da tua preocupação Esta é a nossa guerra, não a tua Gaia! Eu vivi como um guerreiro Eu morri como um deus Eu sofri o derradeiro sacrifício Eu vi negada a libertação Eu derrotarei o Olimpo Eu derrei a minha vingança Bom galera, no clima desse A gente encerra por aqui, né? Se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Se não é inscrito ainda E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu!